Olá, boa noite. Faltam 24 dias para o início da Copa do Mundo na África do Sul. O continente recebe pela primeira vez o que há de melhor no futebol mundial. Brasil, Itália, Alemanha e Argentina são 32 seleções que estão brigando pelo título da FIFA. E o Brasil já deu aí os seus escolhidos. O técnico Dunga convocou na semana passada os jogadores que vão representar a seleção nos estádios africanos. E como acontece em toda a Copa, a lista nunca agrada todo mundo, como sempre. E essa realidade também, ela é mundial, na medida em que os treinadores de outras seleções também fazem convocações e também não agradam lá os seus torcedores. O Roda Viva desta segunda-feira avalia a Copa do Mundo, as chances do Brasil e das principais seleções com o comentarista esportivo Paulo Roberto Falcão, ídolo do Internacional, jogador do Brasil em dois mundiais e ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Paulo Roberto Falcão Filho nasceu no dia 16 de outubro de 1953 na cidade catarinense de Abelardo Luz. É comentarista esportivo. No futebol, Falcão começou cedo. Aos 11, já estava nas categorias de base do Internacional. Despontou na Taça São Paulo de Juniores em 73. Com a camisa 5 do Inter, jogou ao lado de craques como Manga, Figueroa, Caçapava e Batista e colecionou títulos. Foram 5 estaduais no Rio Grande do Sul. Na década de 70, o Inter dominou o futebol brasileiro com a conquista de 3 títulos nacionais. Dois sob o comando do técnico Rubens Minelli. No de 75, a final foi contra o Cruzeiro. Já o de 76 teve direito a gol na final contra o Corinthians. Os títulos não garantiram a convocação para a Copa de 78. Falcão foi esquecido pelo técnico Cláudio Coutinho, mas deu a volta por cima no ano seguinte. A maior conquista no Inter foi o tricampeonato brasileiro, com o inédito título invicto em 1979. Das 23 partidas, o Colorado ganhou 16 jogos e empatou outros 7. A trajetória rendeu um livro escrito por Falcão, que entrevistou os jogadores do time que nunca perdeu. O talento do jogador do Inter atraiu a atenção do outro lado do Atlântico. Transferido para a Roma, também brilhou com a camisa número 5 do time. Chegou falando de título para um time que não vencia desde 1942. A promessa foi paga com dois títulos da Copa da Itália e o Scudetto para a equipe romana de 1984, que coroou o Falcão rei de Roma. O sucesso no exterior levou o Falcão à seleção. Com o número 15 nas costas, o meio campo brasileiro estava na seleção, que encheu os olhos dos torcedores de todos os países que acompanhavam a Copa da Espanha de 82. Falcão limpou, vai bater, bateu! Brasil, com toda a categoria, com toda a habilidade, uma bomba no canto direito deste grande goleiro Zop. Voltou ao Brasil para encerrar a carreira no São Paulo, não antes de ajudar o clube a conquistar o Campeonato Paulista em 1985. O retorno ao Brasil garantiu a convocação dele para a Copa de 86. Falcão foi para o México e participou de duas partidas. Em 1990, aceitou o desafio de comandar a seleção brasileira, mesmo sem nunca ter experiência como treinador. No comando do Brasil foram apenas 17 jogos. A má campanha encurtou a passagem dele pelo cargo, mas não o impediu de lançar atletas que depois se consagrariam com a camisa amarelinha. Falcão foi ainda treinador no México e no Japão. O atual técnico do Brasil, Dunga, também assumiu o comando da seleção, mesmo sem experiência. E da mesma forma sofreu pressão e ouviu torcedores pedindo a saída dele do cargo. Mas depois de vencer a Copa das Confederações e classificar a seleção para o Mundial em primeiro lugar, ele conseguiu ganhar a confiança dos torcedores. Pelo menos até a última segunda-feira, quando convocou os 23 jogadores que irão disputar o Mundial da África do Sul. Dunga foi coerente com as convocações anteriores e chamou os atletas que já tinham participado de outras listas. Deixou de fora Ronaldinho Gaúcho, Pato e Diego, jogadores que atuam na Europa. E outros que jogam no Brasil, como Adriano, Ganso e Neymar, que os torcedores pediam. Crítica que não é exclusiva de Dunga. Outros técnicos, como Maradona, também deixaram estrelas de fora e viraram manchetes em seus países. A organização do Mundial da África do Sul também foi alvo de críticas. Foram atrasos nas obras dos estádios e na infraestrutura do país. E a falta de segurança que preocupa as autoridades. Mas quando a bola começar a rolar nos gramados, os jogadores serão as estrelas de um Mundial em um país que se preparou para receber a primeira Copa do Mundo no continente africano. Falcão abandonou os gramados, mas não conseguiu se afastar do futebol. Atualmente é comentarista esportivo. E aqui estão os nossos convidados para a entrevista com o Falcão. Aqui está aqui conosco o Vital Bataglia, que é diretor da editora e agência de publicidade e detalhe. O jornalista esportivo Oscar Ulisses, que é também narrador da Rádio Globo de São Paulo. O jornalista Hélio Alcântara, que é apresentador do programa Grandes Momentos, o esporte aqui da nossa TV Cultura. E a Eline Pelegrino, que é zagueira do time feminino do Santos Futebol Clube e também atleta da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Aqui ao meu lado está o Paulo Caruso, com a sua charge, seu talento, para flagrar os melhores momentos do nosso programa. E também minha colega aqui de trabalho, a Cristiana Alcalá, que apresenta aqui as perguntas que são encaminhadas pelos nossos telespectadores através do nosso endereço eletrônico. O Roda Viva, que a TV Cultura exibe simultaneamente pela internet, é também retransmitido para todo o Brasil através da TV Brasil e também das emissoras da rede pública e televisão. Falcão, boa noite e obrigado pela participação conosco aqui no Roda Viva. Boa noite, prazer é todo meu, com este maço aí. Estou muito feliz de voltar aqui ao programa. Falcão, eu estava ouvindo aqui as últimas notícias da Seleção Brasileira de Futebol e uma delas é uma notícia econômica e ao mesmo tempo esportiva. Ela disse que a Seleção conseguiu seu 11º patrocínio entre tantas empresas, essa 11ª é a Nestlé, que entra também para patrocinar a Seleção Brasileira. E a justificativa que eu vi ali no site da CBF é de que esses patrocínios são favoráveis graças à retomada do carisma da Seleção Brasileira de Futebol. Então, essa é a minha pergunta. A Seleção Brasileira de Futebol, ela realmente voltou, recuperou o carisma que ela tinha no passado? Eu acho que em termos de resultado, sim. Copa América, Copa das Confederações, em primeiro lugar na eliminatória, classificando com três rodadas de antecipação. Eu acho que sim. É evidente que a vitória sempre leva o público ao estádio. Não faz um futebol, diria-me assim, empolgante, mas ao mesmo tempo a gente pergunta quem faz esse futebol empolgante. Eu acho que o futebol de hoje é um futebol que visa muito isso, muito lucro. E quando a gente vê tantos patrocinadores da Seleção, eu sempre espero que esses valores sejam utilizados muito, muito no trabalho lá embaixo, com as categorias de base, que se possa dar estrutura para que se possa ter rapidamente novos jogadores. Muito patrocinador pode condicionar o desempenho da Seleção ou da convocação de jogadores? Não deveria. Não deveria. Acho que não. Acho que, acima de tudo, tem que ter um interesse... Evidente também, não dá para a gente achar que as coisas são completamente diferentes e são de 20, 30 anos atrás. Hoje o futebol é bem diferente. Eu conversava hoje com algumas pessoas do futebol e a gente chegou à conclusão que o preparador físico era uma figura importantíssima, e continua sendo, mas hoje ele se baseia muito em cima do trabalho do fisiologista. Então, as coisas se modificaram. Hoje o fisiologista que determina o tipo de trabalho que vai ser feito, isso é uma coisa nova. Como também é muito novo esse destaque que se dá, às vezes, a algum patrocínio. Mas não tem como, hoje em dia, conviver sem isso. Faz parte. Vitor, você viveu a ditadura no Brasil? Eu vivi nos anos 64, 84, nós vimos isso. Em 1978, você foi cortado da Seleção Brasileira, pelo técnico da Seleção, que era um capitão do Exército, por indisciplina. Qual foi esse ato de indisciplina que você cometeu? Pois é. Na realidade, é uma coisa muito delicada voltar a falar nisso, Vital, porque a pessoa que poderia se defender não está mais aqui, que é o Rotinho. Mas, assim, tentando passar rapidamente por isso, quando a Seleção, em 78, quando o Brandão era treinador, e a gente fez o jogo na Colômbia, e empatamos na Colômbia, e tinha o segundo jogo de volta. E depois daquele jogo na Colômbia, foi um domingo de carnaval, o Brandão foi demitido. A Brandão nem veio, inclusive, com a delegação, foi demitido no domingo à noite. E nós chegamos na segunda-feira e foi dada aquela semana de férias, de folga. E aí, eu assumi o Coutinho. E quando ele assumiu, a apresentação foi dois dias depois, eu não me apresentei, porque eu estava com a Midalite, estava de cama, e liguei para a CBF, no caso, na época, liguei para o São Januário, onde a seleção estava, na consideração do Vasco da Gama, e dei a notícia, só vai me apresentar terça-feira, estou no quadro de, talvez, de quinta-feira do mês. Cheguei na terça-feira, e a primeira frase que me fizeram, quando eu cheguei do próprio Coutinho, foi a seguinte, é, entre em forma que depois eu falo contigo. Também, eu tinha sido titulado no último jogo. A seleção fez um jogo naquela semana, quando combinado, não sei se Vasco, Fluminense, Fluminense, enfim, era um combinado carioca. E depois, no meio da semana, teve o jogo com a Colômbia, o jogo de volta. E aí, eu não fiquei nem no banco. E aí, eu fiquei lá em cima, nós ficamos muito desconfortados, todos os jogadores que não ficaram no banco, estava, acho que o Valdomiro, mais alguém lá em cima, e nós ficamos num lugar muito difícil. E o Zico foi expulso daquele jogo. E aí, descendo no vestiário, eu estou chegando no vestiário, o pessoal da imprensa veio direto, meu, você vai jogar domingo, contra o Paraguai. E eu digo assim, eu vou jogar? Eu digo, como assim? Não, o Coutinho já falou que você vai jogar. E eu respondi o seguinte, eu acho que quem deveria jogar seriam os jogadores que estavam no banco hoje. Que normalmente o banco são jogadores que são as primeiras opções do treinador. Enfim, aí voltaram e falaram com ele, e ele disse, bom, vou pensar, tal. Então, se eu falo que eu não quiser jogar, eu vou com essa pala, tal. No outro dia de manhã, nós tínhamos treino, quem não jogou, quem não participou do jogo. E aí, foi que ele veio conversar comigo, e nós tivemos uma conversa forte, né? Conversa muito franca. Porque, na época, a batalha seleção era uma panela de Rio-São Paulo. A gente tinha sido campeão 75, 76 internacional, e para ter um jogador na seleção era uma loucura para vir. Minas Gerais também. Então, era muito Rio-São Paulo. Quem descentralizou isso foi o Telê Santana, que levou para Belo Horizonte. Aí, o Telê realmente fez uma seleção brasileira, né? E aquilo me incomodava muito. Me incomodava muito esse privilégio. E não era olhado o futebol do Rio Grande do Sul, nem de Belo Horizonte. E o Rio Grande do Sul tinha duas vezes campeão brasileiro com o Internacional, na Série 5, 76. Então, era ruim. O ambiente não era um ambiente bom. E nessa discussão, ele disse para mim, bom, então vamos ver tal o jogo. Aí, eu fiz algumas perguntas para ele, ele me respondeu e tal. E ficou assim, uma situação complicada. Aí, no Paraguai, eu acabei jogando. Nós ganhamos um a zero lá. E depois do jogo do Maracanã, o Zico pegou dois jogos, suspensão. Foram os dois últimos jogos do Paraguai. E aí, eu joguei lá, um a zero ganhamos e empatamos no Maracanã. E aí, fomos classificados para a Copa. Aí, nunca mais me chamou. Eu voltei a ser chamado depois da Copa. E justamente em 78, o ano que eu ganhei a bola de ouro da placar. Falcão, e você fez falta na seleção brasileira que disputou a Copa na Argentina em 78. Você poderia ter feito a diferença. Eu não sei se você concorda com isso. O jogo Brasil-Argentina, eu acho que foi o jogo-chave daquele Mundial. Eu me lembro, eu estava assistindo esse jogo. Evidentemente que eu, quando eu não fui mais chamado depois daquele jogo com o Paraguai, eu fiquei imaginando que não seria mais chamado. Mas eu não acreditava muito. Talvez eu estivesse negando isso. Não, não é possível. E me preparei para a Copa de 78. Eu estava com 25 anos. Para completar 25 anos. No momento, já tinha alguma experiência de jogos internacionais, jogando com feras, como Figueroa, Valdomiro, Carpejani, Marinho Pérez, que vinha da Espanha. Então, eu estava pronto e me preparei para a certeza. Então, o Fulbach foi forte. Porque ele não se tratava de competência. Ele se tratava de uma situação totalmente diferente de competência. E vi o jogo. E me lembro que a seleção da Argentina jogava com 4-3-3. Jogava no meio-campo o Gadier, o Guardilhos e o Kempis, que voltavam. Bertone, o Luque e o Ortiz, que de vez em quando vinha atrás. E tinha um espaço naquele campo para jogar de meio-campo, que era uma loucura. E nós jogamos com o Batista, o Chicão, o Dirceu e o Jorge Mendonça. O Chicão marcando, né? O Chicão marcando e o Batista também mais atrás. E tinha muito espaço para chegar. Então, é um jogo que eu gostaria de ter jogado, porque eu acho que tinha muito espaço naquele jogo. Oscar. O Falcão, o Brasil está indo para mais uma Copa do Mundo. E a torcida brasileira tem algumas características especiais. O Brasil nunca perde. O Brasil não tem adversários muito para a torcida brasileira. É uma característica de uma certa arrogância da torcida. A gente perdeu para a Itália em 82. A Itália jogou muita bola contra uma máquina de jogar, que era a seleção brasileira. Mas aqui no Brasil foi o Brasil que perdeu, não foi a Itália que ganhou. 98 na França. A França jogou bem contra o Brasil, ganhou a Copa. Não foi a França que ganhou para nós, foi o Brasil que perdeu. Quer dizer, a gente sempre tem isso. O Brasil faz um gol, é o Brasil que teve mérito em fazer. Toma um gol, é falha do Brasil. Então, essa cultura brasileira passa para o jogador, passa para o time. A gente não tem uma visão do adversário como se deveria ter, na minha opinião, que é respeitar ter um adversário. A gente sempre joga, sempre gira em torno do Brasil. Acho que sim. Eu digo sempre que nós somos um país muito humilde em tudo. A única coisa que nós somos extremamente prepotentes e arrogantes é no futebol. A gente sempre procura um adversário. A história de 98, para mim, ela é emblemática. Que o Brasil vendeu a Copa e que aí perdeu um... Na realidade, o Brasil tomou, foi um banho de bola da França. Literalmente um banho de bola. Quanto influenciou a história do Ronaldo, mas foi literalmente a França passou por cima do Brasil. Então, é porque o time foi superior. Como a França foi superior agora na Copa também, quando ganhou do Brasil na última Copa. Mas eu acho que é um pouquinho também... A mídia esportiva também tem isso. Eu acho que a gente também leva muito para isso. Tipo assim, quem é o melhor, esse ou aquele? Quem é o melhor treinador, se dizia há tempo? O Maurício ou o Vanderlei? A gente sempre tem a necessidade de saber quem é o melhor. E as coisas não são tão simples assim. Não dá para dizer esse é o melhor ou aquele é pior. As coisas são um pouquinho mais complicadas do que isso. Mas acho que sim, Oscar. Acho que a gente tem esse... E talvez tenha isso porque o próprio futebol fez a gente acreditar nisso com os grandes times que se formaram. As grandes gerações que se tem. Quer dizer, eu digo sempre, e cito a história do Roma, porque o Roma era um time que estava começando a crescer quando eu fui contratado. E eu me lembro que hoje a torcida do Roma cobra resultado. Antes não cobrava. E quando eu cheguei lá conversando com o jornalista e com os torcedores, assim, no hotel da Constituição, eles perguntaram assim para mim, Paulo, né? Quando é que você vai fazer os números? Os números é a jogadinha de efeito. Aí eu perguntei para ele assim, você prefere jogar de efeito ou prefere um campeonato no final do ano? Ah, campeonato. Nós não vamos ganhar, nós queremos nos divertir no domingo. Então, a torcida não cobrava absolutamente nada. E aí, quando começou a ganhar, naquele período e tal, hoje a torcida é uma extrema extremamente exigente. Você imagina a torcida brasileira, que viu grandes jogadores, grandes times, né? Então, ela é exigente. E não tem como não ser, porque ela viu grandes coisas, ela viu grandes jogadores, grandes equipes, grandes talentos. Então, ela tem que cobrar, não tem saída. Não tem saída. Mas é injusto achar que o segundo lugar é a última vez. O adversário é melhor que a gente. Alê. Falcão, eu queria saber se você vê alguma semelhança no projeto que foi passado para você em 91, quando você assumiu a seleção, para esse projeto que foi passado para o Dunga. Se tem alguma semelhança, se você acha que o projeto de renovação naquele momento é semelhante a esse, ou se esse projeto de renovação do Dunga é mais em função do compromisso dos jogadores do que realmente a renovação dos jogadores, né? Porque não aconteceu essa tal renovação. Pois é, Alê, eu acho que é bem diferente, né? É bem diferente porque, se a gente pensar na geração de 90, que saiu depois de uma Copa perdida e com todo o Brasil contra, uma série de coisas, o projeto inicial, pelo menos nos primeiros seis meses, era de descobrir novos jogadores. Descobrir não, deixa eu corrigir. Porque ninguém descobre ninguém. Dar oportunidade a novos jogadores, né? Então, esse foi o objetivo inicial. E eu me lembro que eu fui apresentado na CBF e saí direto dali para ver a final do Campeonato Paulista. Aí vocês têm uma ideia. A final do Campeonato Paulista era Novo Horizontino e Bragantino. Dois excelentes times, muito bem treinados pelo Nelsinho e pelo Wanderlei. Mas não tinha nenhum grande paulista na final. Ali eu acho que a gente consegue resumir o que estava no nosso futebol. É claro que no Bragantino tinha o Mauro Silva, que depois foi o jogador que foi. Tinha o Gil Baiano, que também se destacou. Tinha o Mazinho Oliveira, que foi para a Europa. No Novo Horizontino tinha o Márcio Santos, que acabou sendo titular da Copa do Mundo. Então, deu para buscar alguns jogadores e dar oportunidade, Leonardo, Cafu, Iê e tantos outros. E isso, eu acho que foi o grande trabalho, o grande laboratório daquele período. E nós tínhamos uma safra muito fraca. Diferentemente de hoje, que é mais uma renovação de nomes, mas você tem uma safra maravilhosa dos jogadores. Você tem uma safra... Se a gente pensar, três anos atrás, quando o Dunga sumiu, ele tinha o Ronaldinho e forma, ele tinha o próprio Kaká, ele tinha o Robinho. Quer dizer, então, ele deu uma mexida boa, mas tinha produto, como se diz, no mercado. E a facilidade também de ter muitos jogadores jogando fora. E o objetivo naquele momento, que o Ricardo Teixeira me colocou e que eu aceitei, foi de fazer uma renovação para que a seleção brasileira jogasse na quarta-feira e no domingo o torcedor fosse no estádio e ver os jogadores dos clubes que eram, no momento, jogadores também na seleção. Porque 85% da seleção brasileira de 90 jogava fora. Agora, Oscar, agora deve estar no 95%. Mas tinha muita gente fora e pouca gente aparecia aqui. O projeto foi de fazer com que o torcedor voltasse aos estádios para que estivesse, porque no domingo, na quarta, ele via a seleção um amistoso, em qualquer lugar do Brasil, e no domingo ele podia ir no campo e ir ver os seus jogadores, jogar na seleção nos seus times. Então, eu acho que esse foi bem diferente do projeto. Será que a gente vai ver isso de novo? Uma seleção só com jogadores que disputam aqui os nossos campeonatos? Difícil, difícil. Acho muito complicado, muito difícil. Hoje em dia acho que eu não tenho nenhuma chance. Cris. Falcão, aqui na internet, muitos telespectadores elogiando o seu trabalho na seleção, que gostam muito de você desde a época do Internacional. Gente, até querendo que você seja técnico do Internacional. Estou pensando, Fábio. Pois é. Enfim, a gente queria... Ele quer saber, o Paulo Roberto Sampaio, e tem outros telespectadores que também perguntam a mesma coisa. Quem são os jogadores mais criativos dessa seleção que o Dunga escalou na semana passada para a Copa de 2010? Cacá e Robinho. Fácil. Esse é fácil. Cacá e Robinho são os jogadores mais criativos. Evidentemente que... Eu digo sempre que um jogador da seleção brasileira pode, eventualmente, fazer uma jogada de craque, mas não significa que seja craque. Então, eu acho que esses jogadores são criativos. Falcão, agora um pouco você falava das mudanças todas que estão acontecendo. O que acontecem, mudanças no mundo? Obviamente, acontece no esporte. Eu creio que não é só no futebol. Acho que é uma mudança de mentalidade, mudança de comportamento e assim sucessivamente. Quando a gente olha para o mundo corporativo, a gente percebe que as grandes empresas procuram líderes. Você quer saber quem é o líder. Hoje as empresas saem atrás do líder. O talento hoje se identifica com o líder. Então, eu te pergunto o seguinte, tem um líder nessa seleção brasileira de futebol contratado pelo... Quem é esse líder? Qual é o papel do líder? Acho que o líder da seleção... Eu acho que um time não pode ter só um líder, sabe? Acho que... Se tivesse que escolher um rapidamente, eu acho que é o Cacá. Mas eu acho que a liderança... Tem um tipo de líder que é o líder do grito. É o tipo Lúcio, que é o capitão, que grita, que vai e tal. Tem o líder filomático, que é aquele que não fala nada, de repente ele surge e enche a sala. E tem um líder que orienta. Então, eu acho que o time precisa ter vários. Tem aquele líder do esforço, de repente, que você olha para ele e diz, pô, esse cara corre tanto, como é que eu não vou correr? Isso também contagia. Então, eu acho que o time tem que ter várias lideranças. Agora, a dificuldade, eu acho, que se tem na seleção e é difícil de achar, é o jogador que tem a leitura. O jogador que esteja jogando, sabendo por que está jogando. Aquele músico que toca de intuição e que toca conhecendo as notas. Eu acho que o líder, o jogador que tem a leitura... Nós estamos falando de um líder nato ou estamos falando de um líder treinado? Eu acho que você pode... Porque a gente percebe que em outros setores você pode ter alguma característica, mas você treina para ser líder. No caso da seleção, ou no caso da seleção, do time de futebol, de você treinar alguém para ser o líder em campo? Eu acho que você tem que ter esse dom. Você pode melhorar. Você pode melhorar o aprocho que você faz. De repente, você sendo um capitão bem preparado, você tem jogadores que você não pode gritar com ele no campo. Se você gritar com esse jogador, você mata ele. Tem outros que só funcionam no grito. Só funcionam na pegada e vamos, sabe? No xingamento. Então, você tem que ter a capacidade, como líder, como capitão, de discernir bem. E vale para treinador também, vale para qualquer líder em qualquer empresa. Eu acho que para ser chefe, tem que saber ser chefe. Tem que saber mandar. É uma diferença entre chefe e líder, não é? É, mas no caso... Chefe é uma coisa e líder é outra. Exato. Mas eu acho que para ser chefe, tem que saber mandar. E para ser líder, tem que saber como mandar. Focão, oi. O Ganso não faz essa leitura dentro de campo, apesar dos 20 anos, porque ele tem se comportado como um jogador veterano, às vezes, né? Recentemente. Parece que tem 27, 28 anos no auge e tal. Cabeça erguida, com uma elegância que às vezes lembra você, o Ademir da guia, joga com a cabeça, linha em pé e tal, segura a bola. Você não vê isso nele, não? Eu acho ele muito bom jogador. Acho muito bom jogador. Acho ele que não está pronto para a seleção. Não. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Acho um excelente jogador, ano que vem está na seleção e vai jogar. Acho que ele está ainda no momento de entender um pouquinho as coisas. Seria precipitado. Quer ver, eu vou te dizer, semana retrasa. Quando estava para sair a convocação, as pessoas me perguntavam sobre isso. E ninguém me falava, ninguém, como eu brinco, eu digo assim, pô, às vezes a empresa esportiva é meio adolescente, né? Que as coisas para ontem. Ninguém fala mais no Hernandes, que é o melhor jogador brasileiro de meio campo que nós temos aqui. Você esqueceu o Hernandes? É a novidade, entendeu? Então, eu acho que o Hernandes, na minha avaliação, ele tinha que estar na seleção. Pela capacidade, jogador maduro, jogador que joga atrás, joga na frente. Foi mal na Olimpíada, quando o Dunga convocou. Acho que ali era a grande chance dele, não foi bem. Então, eu acho que o Ganso, certamente, o ano que vem, vai estar na seleção, porque tem muito potencial. Não sei se aquela reação dele com o Trador Santos foi uma reação que o Dunga não olhou diferente. Eu acho que foi uma reação completamente errada. Você está dizendo daquela... Não, não, não. Eu não vou sair e tal. Eu acho que o treinador, ele tem a responsabilidade de trabalhar com um coletivo. Você imagina se toda vez que ele vai substituir alguém, eu julgado assim, ó, não, eu? Evidente que não foi por mal que ele fez. Foi uma reação dele querer ter ficado. E aí, choca com o que nós estamos falando, de experiência. Porque aquilo foi um ato de inexperiente, que ele podia muito bem chegar na beira do campo e dizer, pô, Dorval, estou bem, deixa eu ficar, vou segurar. Tudo aquilo que ele disse, vou segurar a bola, Dorval, está bem, fica. Mas o gesto foi um gesto inexperiente. O gesto foi inexperiente. Que choca com a experiência que ele tem, de repente, quando ele domina a bola, que faz aquelas coisas maravilhosas que ele sabe fazer. Então, eu acho que ele vai ser um dos grandes jogadores do nosso futebol. Já é. Mas não sei para a seleção, eu acho que talvez na próxima. Ok, nós vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa, Focão. Mas eu quero lembrar aqui ao nosso telespectador que nós temos aqui três tuiteiros que são convidados e que estão colocando na internet as observações e os comentários que estão fazendo aqui a respeito do programa. E eu gostaria de apresentá-los agora. Está aqui a Bruna Bizes, que é designer, o estudante de jornalismo Carlos Alberto Lopes Durantes e o nosso terceiro, nossa terceira tuiteira, que é a analista de sistema Maria Carolina Sintra. Nós fazemos aqui o intervalo Roda Viva e a gente volta daqui a pouco. Até já. Olha o Maradona. Vai sozinho o Maradona. Deu condição legal. Que parou da Argentina. Numa jogada individual de Maradona. Levando três, quatro jogadores brasileiros. E aí para o Canija. Está aí o gol da Argentina. Bem, nós voltamos com o nosso convidado de hoje aqui no Roda Viva, que é o ex-técnico do Brasil e o comentarista esportivo, Paulo Roberto Falcão. Falcão, nós mostramos aí o Maradona na época, ele jogava, estava jogando ainda, não era técnico da seleção da Argentina. Mas hoje a Argentina vem aí com o Messi, a gente vem com a Alemanha fortalecida, vem também com a Itália. Que outros times você acha, como parafra dizendo, os caros podem perturbar o nosso desempenho? Não que eles sejam bons, é que eles vão atrapalhar, pode atrapalhar a nossa chegada lá. Tem seleções históricas com tradição em Copa do Mundo, enfim, que é a Alemanha, Itália, Argentina, as mais tradicionais. A Espanha está vindo bem, mas tem uma seleção que eu acho que vai incomodar muito. Qual é? Porque ela tem um excelente time, para mim ela tem os dois zagueiros extraordinários, tem dois jogadores de meio campo que não tem lugar nenhum e tem um centroavante definidor, que é o time da Inglaterra. Se o Brasil, Falcão... O Terry e o Ferdinando, tem o Gerardo e o Lampardy, tem o Rui na frente e tem uma coisa que para mim o Vital é básica, ele tem um treinador que botou sangue latino nessa seleção. Se o Brasil passar em primeiro lugar, na primeira fase, ele entra nas oitavas e vai enfrentar o Chile, vai pegar o Chile. Ou pega a Espanha, se der um tempo. Mas a tendência é mais para a Chile. Nas quartas, pegaria a Holanda, que foi a primeira classificada, nos eliminatórios. Na semifinal, Espanha e na final, Inglaterra ou Argentina. Qual é o mais perigoso desta linha? Inglaterra. Inglaterra. Eu gosto muito do Fábio Capello. Acho que é um treinador que tem, talvez, os mais vencedores do futebol na Europa. É um treinador que eu acho que deu a seleção da Inglaterra. Você está falando em grandes técnicas, Falcão. Na minha opinião, o futebol brasileiro evoluiu por uma sequência, por uma dinastia que eu chamo o ovo da serpente, do zagado, que é o anti-futebol brasileiro. Em 74, ele foi surpreendido pela Holanda. Ele mesmo admite hoje. Em 1978, Claudio Coutinho foi o campeão moral. Quando você mesmo acabou de dizer, o jogo-chave do Brasil não era Argentina e Peru. Era Brasil e Argentina. E o Brasil jogou com o Chicão no seu lugar, que era um volante, um rapaz educado, mais rústico. Depois veio o Lazzarone, inventado como técnico e fizeram cartazes dele como um guarda italiano. Você pega depois o Carlos Alberto Parreira, que é um discípulo também, desde 70, do zagado, cuja filosofia de jogo foi herdada do Sepp Heberger, que é da escola alemã, foi campeão em 1954. E agora o Dunga, nós vamos jogar exatamente hoje como jogamos em 94, com uma exceção. Nós não temos o Romário. Até onde essa seleção pode chegar com uma média de idade de 28,6 anos? Isso é renovação, Falcão? Eu, assim, em 94, acho que a seleção, evidente que a seleção brasileira não empolgou, mas foi a seleção que mereceu ganhar. Não empolgou, mas mereceu. Eu acho que o caminho que você traçou aí do Brasil, eu acho que a Copa começa depois da primeira fase, na realidade. Porque ninguém tem dúvida que o Brasil vai classificar, nem que as grandes seleções vão classificar. Então, eu acho que o Brasil classifica fácil, depois começa... Então, aí começa a Copa do Mundo e o caminho é difícil, é duro. Mas eu falo da Inglaterra porque eu acho que o caminho... Faltava essa seleção inglesa um pouquinho do sangue latino, de vibração. O time inglês fez 1x0 no Brasil, na Copa de 2002, e parou. Era o sueco. Parou. Era o sueco, né? Era o Eriksson. Parou. Fez o gol lá, o Oi fez o gol numa falha da defesa, muito mais do Lúcio. E parou. Aquilo era o jogo para eles... Então, o campeão vai dar isso. Já deu para ser o campeão. Então, acho difícil. Agora, o Dunga está sendo coerente com as suas ideias. Ele gosta de um time fechado, ele gosta de um time que tenha dois jogadores de contenção, no caso, que é o Felipe Melo e o Gilberto Silva, que é mais ou menos ele e o Mauro Silva. Na Copa de 94, o Mauro Silva era o terceiro zagueiro, vai ser o Gilberto Silva. O Gilberto Silva não tem mais a velocidade física de uma saída de volante. Ao lado dele, você tem o Felipe Melo, que tem 26 anos e não tem talento, não tem velocidade técnica de jogo. Então, eu pergunto, você mesmo é um volante, na sua carreira, só no Internacional, você fez 78 gols. Você pega o volante... Eu sabia. Tanto assim... Você pega o Bala, que hoje, que é o volante do Chelsea, você pega o Xavi... Embaixo do Coi, que não vai. Que está fora da Copa. Sim, mas você pega Xavi Hernandes no Barcelona e você vê por que o time é veloz, técnica e fisicamente. Eu não vejo essa velocidade no Brasil. Eu acho que ele vai ter que trabalhar assim, vai ter que sair com os laterais, tá? Ele vai ter... Porque o Gilberto vai ser um terceiro zagueiro, como foi o Mauro Silva na Copa, na hora de 94. O Felipe Melo vai ser o que fazia o Dunga, fica um pouquinho mais solto. Ele deve colocar o Elano ali pela direita e o Cacá, que vai ser o jogador diferenciado. Acho que o Cacá vai ser o jogador que vai ser responsável pelas jogadas mais criativas. Mas eu acho que vai depender muito dos dois laterais. O Michael, que é o jogador de... O Michael, o Daniel. E no lado esquerdo, o próprio Michel Bassos ou o próprio Gilberto. Agora, sabe, Vital, que eu acho que o problema da idade, sabe, numa competição rápida de um mês... Sete jogos em 28 dias. É, mas o Brasil joga 15, 20 e 25, né? Quer dizer, eu acho que o Marcelo Lippo está dizendo isso. Me perguntaram para o Marcelo Lippo se ele não achava o time dele velho. Ele disse, olha, se fosse competir durante um ano, sim, eu não convocaria esses jogadores. Mas como são 28, 30 dias, em uma competição que vai ser jogada no inverno, um desgaste menor, depois de 78, volta a se jogar no inverno, porque todas as outras copas foram... Então, ele acha que ele pode levar. E eu acho que o Dunga vai levar. Agora, não acho que vai ser uma Copa assim que o Brasil vai ter muita facilidade, não. Eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade. A gente vai torcer, evidentemente, mas a gente vai ter que dar uma encorpada aí. Agora, não, tem essa dificuldade, tem essa dificuldade porque o time está mal convocado ou é porque é Copa do Mundo? Eu acho que o Dunga está convocando jogadores que ele trouxe até agora, que deram resultados aí. Campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações, foi em primeiro lugar aqui na América do Sul, classificou com três rodadas de antecedência. Então, ele está seguindo uma linha. A gente começa a dizer, quais os jogadores que a gente poderia contestar? Vamos supor, o Doni, que não estava jogando no Roma. Mas o Dunga disse o seguinte, o Dunga disse lá atrás, lá atrás, nas primeiras convocações, que ele queria que o jogador quisesse jogar na seleção, que o jogador demonstrasse isso, que o jogador fosse, quando fosse convocado, ficasse feliz e se apresentava, deveriam se apresentar na seleção. O Doni fez o Doni e comprou uma briga com o Roma. O Roma não liberou o Doni e o Doni foi. Então, eu acho que nisso aí, ele foi justo com o Doni. E acho outra coisa, eu acho que ele teria dificuldade no grupo se não levasse o Doni à medida que ele prometeu isso. A gente pode analisar se deveria ter prometido isso lá atrás. Mas a hora que ele está com o grupo e ele não leva um jogador dizendo que isso aí é uma coisa que ele pregou que o jogador tivesse que fazer, não seria leal dele com o grupo de não levar o Doni. Talvez o Grafite, que é um jogador que... A hora que você não tem o Adriano, você não tem um segundo atacante de área que ele precisa, que tem o Nilmari e o Robinho por fora. Aí sai o Adriano, quem que ele vai colocar? O Fred, estava sem condições aí, pelo menos estava voltando agora. Ele começa a buscar um 9 com as características... Não que o Grafite seja, o Grafite saiu também um pouquinho para os lados, mas ele pode fazer o Grafite mais enfiado. E que o jogou pouco na seleção. Talvez esteja só aí, talvez alguma contestação, mas justificado pelo fato que ele não tem o segundo atacante para ser reserva do Fabiano. Com essas características. Falcão, eu queria começar a sua opinião sobre um torneio tão curto como é a Copa do Mundo. O quanto é importante o técnico? Quem ganha a Copa? É o time que, além da convocação, evidentemente, quer dizer, a convocação, ele monta o time. Ele chama os jogadores que ele tem confiança, os jogadores que ele acha que pode montar uma boa equipe. Mas a partir daí, a responsabilidade maior continua sendo dele, um técnico, é decisivo na Copa do Mundo? Eu acho que o time que não tem bons jogadores não ganha. Se você tiver um treinador competente, ele consegue organizar mesmo o time que tenha dificuldade. E eu acho que uma vez o jogador da Alemanha, e eu já vou lembrar o nome dele, era um jogador, aquele povo foi treinador, que era um canhotinho, jogava na seleção. Klisman? Não, um canhoto jogava no meio campo. Esse aí que foi o técnico. Bom, é. Vou já lembrar. Ele fez uma frase, uma conversa que eu tive com ele, que ele diz o seguinte, uma partida você ganha com um grande ataque. Um campeonato você ganha com uma grande defesa. Enfim, você começa a pensar que você tem que ter um equilíbrio. Você tem que... Só que eu acho que os times, de modo geral, e aí incluo as seleções, não se trabalha o time para atacar. Os times são treinados muito mais para defender. E eu acho isso um erro. O equilíbrio, para mim, é um time que saiba defender, forte, mas que ataque forte. Falcão. Isso que eu acho que é o desafio, Vital, dos treinadores. Qual é o grande desafio? Você está falando do treinador? Você acha que as duas eliminações contra a França, em 98 e 2006, que foram idênticas? O filme desses lances pode mostrar isso. Incluía, primeiro, Zagallo como técnico, Dunga como capitão do time. Nós perdemos em dois lances de bola parada. Chegou... 98. 98. Chega 2006, nós perdemos exatamente da mesma forma. Então, o Oscar estava falando que a gente procura culpados desses erros. Realmente, o Roberto Carlos ficou estigmatizado com a derrota de 2006. Mas veja bem o lance de 98, Falcão. Será que foi por acaso que o Zidane fez dois gols de cabeça e em cima do mesmo jogador que era o capitão da seleção brasileira e hoje é o técnico? O Aimé Jaquet, técnico da França, fez a pré-eleção, era... Antes do jogo começar, ele falou nós vamos ganhar do Brasil assim. Zidane em cima de Dunga. Qual o lance aí? Você verifica isso, você vê e não aprendemos. Por quê? Porque não temos humildade de ver como os outros ganharam do Brasil. O Brasil perdeu, o culpado foi o Roberto Carlos. Por que aí em 98 só se falou da convulsão do Ronaldinho? É como você falou. O Brasil perdeu esse jogo porque foi uma aula tática e técnica do Aimé Jaquet e dos jogadores franceses contra o Brasil. Foi a França que ganhou. Foi a França que ganhou. E o Brasil não está preparado. O Flávio Costa, já na Copa de 50, dizia que o futebol brasileiro só evoluía da boca do túnel para dentro do campo. É uma grande mentira, porque ele está evoluindo na boca do túnel. Enquanto nós tivermos esse ovo da serpente, da geração zagado, até o caso do Dunga, o Brasil não tem futuro nessa Copa. Não adianta. Nós só vamos ganhar essa Copa se for um jogo no mesmo padrão da Copa de 94, Heródio. Só que tem uma coisa. Hoje nós não temos Romário, não temos Luiz Fabiano. Será que o Luiz Fabiano vai ser um Romário? Eu duvido. Acho que a grande vantagem do Luiz Fabiano é que ele conseguiu jogar e conseguiu jogar com uma pressão enorme. Porque o Brasil teve careca, teve o Romário e teve o Ronaldo. Tem jogadores extraordinários. E aí todo mundo queria o pato na seleção. O Luiz Fabiano foi chegando, jogando com uma pressão incrível para fazer uns golzinhos dele, foi ele mostrando. E hoje ele é titular incontestável. Coisas que até pouco tempo ele não é contestável. Não, o Luiz Fabiano não pode. E ele conquistou com os gols, com a dedicação e com o talento. Ele é um jogador excelente. Na minha avaliação, é um centroavante de muita qualidade. Falcão. O nosso telespectador Fernando Rosendo, ele diz que o técnico Dunga bate muito na tecla da coerência como o caminho certo para ganhar essa Copa. Dunga também fala muito em disciplina, né? Você acha que realmente essas características fazem um time campeão? Eu acho que disciplina sim. Eu acho que os jogadores têm que ter os objetivos de ser campeão do mundo e saber como é que pode ser campeão do mundo, né? Dentro e fora do campo. Agora, eu tenho alguma desconfiança com a história da coerência. Eu acho que o treinador não tem muita obrigação de ser coerente. Eu acho que ele pode trabalhar um pouco na intuição também. Eu acho que a intuição tem que fazer parte de um treinador e de quem comanda um grupo. Nem sempre a coerência... Eu acho que tem que ser coerente ali algumas coisas, tal, no grupo em relação ao tratamento com os jogadores. Mas, às vezes, no esquema de jogo você pode ser incoerente. Você tem que ser mais, eu diria, às vezes intuitivo. Você não ficar só no 2 e 2 são 4. Às vezes, tem que inventar um 2 e 2, 4,5. O ser humano não é assim, né, Falcão? A gente não é coerente o tempo todo. Pois é. Essa coisa... A natureza é imprevisível, né? Em termos de coerência, quem é o lateral esquerdo da seleção brasileira? Eu acho que é o Michel Bás. Quantos jogos ele tem na seleção? Posso pensar no Gilberto? O Gilberto tem mais. Quantos anos o Gilberto tem? Mas o Gilberto, eu acho que ele está bem convocado, Vital. Acho que pode ter... Você acha que ele tem mais história que o Roberto Carlos na seleção? Pois é, mas eu acho que... O Roberto, eu acho que não sei se tem mais uma disposição para jogar uma cobra. E o Gilberto tem. A gente tem visto no Cruzeiro, ele saindo reserva, tem visto o Cleberson na reserva do Flamengo. Mas eu acho que ele foi... Ele deu chance para todo mundo. É duro ver futebol no Brasil. Ele deu chance para a base... Para as pessoas mais velhas como a gente, Heroto. Ah, bom, a gente ficar comparando com ele. E o Santos de Dorval com o tipo pela IP. E agora vê Neymar e Ganso jogando. E o técnico insiste em não chamá-los. Você tem Josué, você tem Júlio Batista, você tem Cleberson e deixa aqui Hernanes, Neymar, Ganso, Aroca aqui. Eu não sei. Tem jogadores, por exemplo, o Zé Roberto era um jogador absolutamente burocrático na mão de Zagallo e Parreira. Ele vai jogar no Santos com o Luxemburgo e se transforma no grande jogador do Brasil. O Alex era um jogador sonolento para quase todos os técnicos aqui do Brasil. Vai jogar no Cruzeiro e se transforma no principal jogador do título conquistado. O Raí não podia jogar com o Parreira porque o Zagallo tinha um verdadeiro geriza. Você vê que o Raí foi substituído pelo Mazinho, lateral direito na Copa de 94. Mazinho, estou falando. Era Mazinho, Dunga e Mauro Silva. No ano seguinte, o Raí é campeão do mundo na mão do Tele Santana. Será que essa não é a diferença? Será que ninguém vê isso? Será que não é palpável ver que o time com o Tele Santana jogava futebol brasileiro? que o time que o Felipão jogava futebol brasileiro? Eu pergunto a você, Falcão, até quando, Catelino, até quando a CBF vai usar da paciência do torcedor brasileiro e definir que é um técnico? Eu acho que o grande argumento do Dunga são os resultados. Isso é inegável. Os resultados. Por que você nunca convocou o Dunga no tempo que você foi técnico? Porque o Dunga teve um problema sério com o jogador que não foi culpa dele. Ele sujava o calção e jogava deitado, Falcão. O Dunga... O calção branco dele saia alvinegro. O Dunga se comete injustiça com o Dunga porque o Dunga tem como jogador. O Dunga era jogador porque no Internacional ele jogava de meia direita, jogava na frente. O Dunga foi um jogador tosco, sempre metia bem a bola. Só que o grande problema do Dunga, não foi dele, foi na Copa de 90, quando o Lazzarone fez uma frase que era da era Dunga. Ele não se referia que o craque era o Dunga, ele queria dizer que a era do futebol era uma era Dunga, de marcação, de pegar e tal. Uma frase também do Rubens Minelli que deveria ter sido treinador, talvez uma das grandes injustiças que se cometeu no futebol brasileiro foi com o Rubens Minelli. Era impossível não ser treinador no Copa de 78. Impossível. E aí eu volto àquela história. E no seu caso que o Cláudio Coutinho deixou você aqui e o Zico na reserva? Pois é, mas em 90... Como é possível você entender? Aí o Dunga seria capaz de entender o que era a ditadura no Brasil. Em 75, 75, até por uma homenagem ao Minelli. Ele tinha que ser treinador disparado, em 78. Mas ele foi o campeão em Porto Alegre. Em 76, 76. Você acha que foi isso? E voltou a ser campeão em 77 com o São Paulo. Não, ali valeu a força política na época maior do Rio. Então, a injustiça que fez com o Minelli se comete. Por quê? Porque o Minelli fez a seguinte frase quando perguntado o tipo de jogador ele gostaria. Digo, olha, eu gosto do bom jogador. agora, se eu tiver dois grandes jogadores, um com 1,70 e um com 1,85 eu quero de 1,85. Quer dizer, ele e o mundo preferem. Só que disseram que não, que a seleção dele tinha que ter 1,85. Aí, o que foi dito? Então, o Zico não é convocado. Aí, injustamente, o Minelli nunca foi dirigir a seleção brasileira. A gente vai fazer mais um intervalo. Deixa eu só ver. O técnico alemão que você se referiu e que foi jogador não é o Lothar Matheus, não? Não. Não, nem é também o Lothar Matheus. O Overat também. O Overat era quem outro. Era o jogador que jogava do ambrancelador. Não. Eu vou dar um pouco de todos os dois. A gente vai tentar lembrar. Mas só para responder para o deputado do Dunga é que eu achava na época o Mauro Silvio e o Moacir jogavam mais com o Dunga. Então, eu preferia convocar o Mauro Silvio. O Parreira também achava isso. Ok. Até já. Vai embora, Falcão. Vai para a grande área. Faz o seu também. Olha aí. Boa! Brasil! Falcão para o Brasil! Falcão! Terceiro gol do Brasil em Sevilha! Boa abertura. Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou. Vai bater, bateu! Gol! Brasil! É o mesmo Falcão! Brasil! É o mesmo Falcão! Com toda a categoria, com toda a habilidade! O nosso convidado de hoje é o Paulo Roberto Falcão. Falcão, você se lembra desses dois gols que nós mostramos agora ou não? Claro. Lembra? O gol anterior contra a Nova Zelândia eu até fui levando, fui levando, demora, chutava, porque eu esperei que ele bater para me fazer o pênalti. Como ele não batia, não batia, mas ele bateu. Aí fiz o gol. E o outro foi contra... Contra a Itália, o jogo que eu digo sempre que esse gol, metade do gol para mais é do Cerezo, que tinham três italianos na minha frente, Tardelli, Chiré e Cabrini. Olha o trio, Tardelli, Chiré e Cabrini. Aí ele passou, se ele não passa, não tinha acontecido absolutamente nada. Como ele passou, os três erradamente acompanharam, porque ali seria muito comum o jogador que está na minha frente cantar a jogada, ó, acompanho ele que eu vou ficar com o Falcão. Ah não, ele abriu, todo mundo abriu, aí é só chutar e fazer... Você lembrou o nome do técnico da Alemanha, qual que é? O jogador, o Maga, que hoje também é treinador, ele fez essa frase e ele tem razão, quer dizer, o time, um campeonato, um jogo, uma partida, você ganhou com um grande ataque, quer dizer, ele quis dizer assim com três atacantes, quatro atacantes, mas o campeonato você tem que ter uma grande defesa. Aline. Falcão, você conseguiu ver nesse período do Dunga a volta do Amor à Camisa, nas conquistas, na eliminatória, você acha que, para você, na sua opinião, resgatou essa questão e em função dos resultados também que conquistou, você acha que os brasileiros esqueceram um pouco que o Dunga está com resultado favorável? Eu acho que não, os resultados estão aí. Acho que não é uma seleção que empolga, não é uma seleção que faz o futebol de velocidade, de futebol brilhante, não é. Mas resgatou aquela coisa de se dedicar ou de, de repente, ser eliminado de uma Copa do Mundo, mas os brasileiros falarem, não, a gente lutou até o final. Eu, como jogador, às vezes assim no campo, a gente vê muito essa questão. A gente fez o nosso máximo, a gente se doou, fez tudo o que podia fazer e, infelizmente, às vezes o adversário é melhor, você vai ser eliminado de uma Copa do Mundo porque a Espanha foi muito melhor. Mas será que a gente vai ver essa questão que faltou em 2006 naquela eliminação para a França? A seleção brasileira tem um... A camisa tem um carisma muito forte, sabe? Principalmente em Copa do Mundo. Eu diria que até a Copa do Mundo tem essa desconfiança, né? Mas na hora que começa a Copa, começa a chegar perto da Copa, você começa a ver todo mundo envolvido com isso, todo mundo falando em seleção e tal. Mas eu acho que o que vai contar mesmo é o campo. O campo é que vai dizer que se esse amor pela seleção, se esse clamor que a seleção faz, eu acho que o clamor da seleção está muito relacionado com o futebol mais criativo. E nós temos uma seleção que dia criativo temos o Cacá e o Robinho. Então eu acho que é uma seleção muito pragmática. Mas que está aí ganhando, fazendo resultados. Você vai perguntar se acha maravilhoso o futebol? Não, não acho. Mas não dá para negar que é uma seleção que vem conseguindo os resultados. Vai ganhar a Copa? Não sei, difícil. Não acho muito simples, não. Você citou já várias vezes o Cacá e obviamente um jogador extraordinário. Mas de certa forma a seleção não fica um pouco refém do estado físico dele? Há já visto que ele não vinha jogando e tal, ele está se preservando exatamente para o campeonato e ocorreu alguma coisa com o Cacá? Eu acho que sim. O Cacá é a esperança da gente que ele possa ter uma Copa. Não vem bem, teve problema, mas agora ele está dizendo que está bem, vai ter aí um período para trabalhar na seleção, para se recuperar e só na seleção sem se preocupar em jogar, pelo menos até a Copa. Acho que é a nossa grande esperança o Cacá. Ele não fez uma temporada brilhante no Real Madrid, não fez isso. Em função da pergunta do Herói... E o Robinho pode fazer alguma coisa diferente. Em relação à pergunta do Herói, depois da mudança da regra do jogo, onde o goleiro ficou proibido de pegar a bola com as mãos quando atrasado intencionalmente por um companheiro, um jogador de futebol que corria entre 5, 6 quilômetros. Para você ter uma ideia, o Zito, que era o pulmão de aço, corria 5 quilômetros em uma partida. Hoje o Rogério Ceri corre mais do que o Zito nos anos 50. O jogador está correndo 13 quilômetros. Eu pergunto para você, você acredita no fisiologista em seleção e numa comissão técnica multidisciplinar? Eu acho que o fisiologista é uma figura importante no futebol. Quem é o fisiologista da seleção brasileira? Não sei, mas eu acho que é a figura... Como é que você conseguiu introduzir o fisiologista no futebol brasileiro na sua época? Não fui nem, eu fui um Tim, né? O Gilberto Tim, que era preparador físico, que estava na frente. Como é que foi? O Gilberto Tim é uma figura que estava na frente e até hoje tem as pessoas que trabalham no método dele. Ele trouxe uma escola, eu acho até que foi o Turibe que teve, na época o Turibe não estava no São Paulo. E aí, estou falando de 90, 91, mas 91 foi quando fizemos a Copa América, fizemos uns treinamentos para a Copa América. Ele trouxe e começou a fazer esse trabalho de fisiologista. Mas como você conseguiu levar o Turibe, se o Lídio Toledo, o médico, não queria nem nutricionista? Mas o Lídio, o Lídio, o Gilberto Tim era muito, conversava bem, o Tim conseguiu levar para fazer teste. Nós não tínhamos um fisiologista lá dentro, na época não tinha, não existia essa figura. Foi o Tim que trouxe para fazer os testes, exames de sangue, definir, cansar de jogador, tipo de trabalho a ser feito. Então, o Turibe foi importante junto com o Tim, mas nós não tínhamos fisiologista. hoje, e falava hoje em Porto Alegre com o Celso Rotti, ele me dizia, hoje em dia, o fisiologista é fundamental, porque é ele que define o treinamento. Ele que vai te dizer, porque termina um jogo, você faz um teste lá para saber que tipo de, como é que esse jogador está, se está muito cansado, se não está cansado, que tipo de treinamento, você tem que segurar o treinamento, você tem que aumentar o treinamento. Então, passou a ser uma figura fantástica. Como é que o Adriano jogou com mais de 100 quilos na Copa de 2006? Como é que o Ronaldo? O Ronaldo também estava fora de forma. Onde é que estava o médico fisiologista da seleção? Isso foi criticado, isso foi realmente um problema sério, jogadores fora de forma. Mas eles continuam lá focando, não tem crítica, é isso? Por quê? Não, mas eu não sei se não tem outro fisiologista. Você trabalha numa televisão que compra o jogo do Brasil. Não tem, acho que tem fisiologista, Batalha. Não dá para fazer essa crítica? Eu quero saber uma coisa da seleção, Batalha, dá licença. Você levaria o Adriano, quer dizer, a gente com tão poucas opções. Não, não. E eu tenho o Adriano. Não daria para tratar da cabeça dele lá? É, não dá, não dá, não dá. Eu acho assim, é um jogador, é uma pena, porque é um jogador que, se ele informa, ele informa, é um jogador interessante, né? Jogador que tem força, cabeceia bem, bate bem na bola, tem posição, o adversário respeita. É uma pena, acho que é uma perda. O Brasil, ele não está, não se tem desconscientizado de que ele poderia ser destaque, inclusive, na seleção brasileira. Fácona, só mais uma coisa em relação a isso. Eu acho que foi a revista da ESPN que fez uma matéria, Igrejinha do Dunga, não sei o quê, e tem lá uma lista dos jogadores que são evangélicos. Dos 23, eu posso estar enganado, mas me parece que são 21 evangélicos. Dos 23 convocados pelo Dunga, 21 são evangélicos. Wagner Love e Adriano não teriam vez, então. Mas não acho que é por aí, acho que isso não interfere. Não? Não, acho que não interfere. Coincidência isso? É, não interfere, acho que não interfere. Não acho que forma uma panela dos evangélicos contra o resto? Comemoração sempre aquela, assim. Em nome de Deus? Acho que não, o Adriano sempre foi bem quisto na seleção, nunca havia. Agora, Falcão, você foi técnico de seleção brasileira durante alguns meses, você sabe um pouco, experimentou o gosto dessa pressão nacional, essa pressão que é exercida em cima do técnico. O Dunga está passando por isso agora numa escala muito maior porque está na Copa do Mundo. Então, a Copa vai ser jogada daqui a pouco. Como é que se lida com essa pressão? O quanto isso contribui, o quanto atrapalha? O Dunga é um técnico explosivo, tem até a fama de que ele foi o único que xingou a taça pela característica dele, pelo jeito dele de ser bastante, é explosivo mesmo. Ele está lidando bem? Isso pode ser bom para o grupo? Ele passa esse nervosismo para o grupo? Eu acho que o Dunga não lida bem com a crítica, não lida bem. Tem lá suas razões, acho que foi muito criticado na época da Copa de 90. Ele não lida, não lida bem. Eu perguntei isso para ele numa entrevista, conversei com ele, que tipo de crítica ele aceita. Aí ele deu uma explicação e tal. Mas acho que o erro do Dunga... Isso não vai interferir. Eu acho que não interfere, mas o erro do Dunga, às vezes, ele coloca todo o tipo de crítica, porque tem gente que critica ele pelo fato de criticar. Como se fosse algo pessoal. É, algo pessoal. E ele coloca, Vital, o jornalista, enfim, que critica ele como fato pessoal, com quem faz uma crítica pontual e não gostou, de repente não ter gostado de uma substituição dele. Ele coloca tudo mesmo no mesmo balde. Acho que isso é um erro dele, porque tem gente que critica com ódio e tem gente que critica com carinho, porque é a função do comentário se criticar ou elogiar. Então, acho que isso é um... Agora, eu acho que ele passou isso por jogadores. Às vezes, você vê uma declaração do jogador um pouquinho mais áspera também. Mas acho que ele não vai influenciar, se o Brasil perder, não é por aí, não. A imprensa é o grande adversário do Brasil na Copa? A imprensa brasileira? Algum, sim. Não todos. Ou a maioria? Eu acho que... Não sei se é a maioria, mas algum, sim. Eu acho que... O Dunga é a segunda situação. Se ele ganhar a Copa do Mundo, muita gente vai ficar silenciosa para falar nada. Se ele perder, aí... Mas ele sabe disso, ele tem consciência disso. O nosso telespectador José Roberto Figueiredo Jr., ele é de São Paulo, ele pede para que você faça uma comparação entre o técnico Lippe, da Itália, e o Dunga. Ele diz que os italianos também andam bastante insatisfeitos com o desempenho da seleção italiana, que é a atual campeã mundial, né? Pois é. Eu não conheço ninguém que esteja satisfeito com o treinador. Olha, é raro. A Islândia, por exemplo. É. Nem com o Maradona. É. Pois é, coitado, mas agora que está... Deu uma melhorada. Então, eu acho... É difícil comparar-se, né? O Marcelo Lippe e o Dunga. São situações diferentes. Mas eles têm perfis semelhantes? Não. O Marcelo Lippe é diferente. O Dunga é mais explosivo. O Marcelo Lippe, de repente, responde mal, mas não é uma característica dele bater toda hora. Qualquer pergunta, ele não sai espanhando. O Dunga tem essa característica. De repente, quase todas as perguntas, ele... Que acho que é um problema para ele. Acho que ele podia ter um pouquinho mais... Mas não consegue. É ele. Como ele diz, eu sou assim. Isso eu acho... Acho ruim para o cargo. Acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Mas eu sempre digo o seguinte, se ele é feliz sendo assim... Faz tempo para o estômago. Não é uma coisa que... Falcão, nessa situação do treinador, é melhor pagar pelo que o brasileiro quer ou é melhor pagar pela convicção dele? Que ele até chegou a dar uma declaração que já que ele vai ser crucificado, melhor ser crucificado pela minha convicção. No meu espaço de zero hora de Porto Alegre, no dia da convocação, eu fiz quase que uma carta para ele. Ele disse mais ou menos o seguinte, Dunga, vá pela sua cabeça. Esquece pressão de comentarista, inclusive eu, esquece, botei em parede, esquece pressão, esquece a opinião de qualquer um, não liga para o que estão falando, faz da tua cabeça. Erra, mas é... Porque a pior coisa para um treinador é ir pela cabeça de alguém e errar, porque vai ficar duas vezes irritado com ele. Porque ele não fez o que ele achou que tinha que fazer, foi pela pressão do Oscar, do Falcão, do Vital, enfim, e não conseguiu o resultado. Eu acho que ele está consciente disso, independente de concordar ou não com as convocações desse ou daquele, eu disse, eu como treinador terei levado o Hernandes, eu, mas entendo as razões dele. Mas acho que o treinador tem que morrer com as suas convicções. Ok, Falcão, a gente vai fazer aqui o nosso último intervalo aqui no nosso Roda Viva. Antes, eu quero lembrar o nosso telespectador que toda a memória do programa, todo o nosso arquivo está à sua disposição aqui no tvcultura.com.br barra Roda Viva. E lá você pode, então, pesquisar o conteúdo do nosso arquivo, da nossa programação e pode, também, mandar suas mensagens com críticas, sugestões, e-mails, aquilo que você julgar relevante aqui para o programa. Nós fazemos, então, o intervalo, como eu disse, o último e voltamos em instantes. Até já. Pisa fica a 91 quilômetros de Florença, numa região sísmica. O que agrava a situação do seu mais célebre monumento histórico. A construção da Torre de Pisa teve início em 1174. E, logo após, o terreno em que ela estava sendo erguida começou a ceder. A famosa torre inclinada da cidade de Pisa está condenada, apesar dos constantes cuidados a que ela tem sido submetida nos últimos anos. tchau, amor, o que é que foi feito isso? É um documentário, não? Você era um apresentador com documentário. Eu fiz a Copa de 90 para a Itália e nós fizemos um programa Itália de Falcão, que estava no nome, em que a gente mostrava, na direção do Nilton Travesti, os textos da Marília Torres, tratava de quem fosse para a Itália e que não quisesse só ver futebol. Então, a gente apresentou a Itália, a gastronomia italiana, as coisas para ver além do futebol. E foi um grande trabalho, foi um trabalho muito elogiado, um trabalho na época em que a gente teve muita satisfação. Aí, me surpreendeu, eu esperava só jogando bola aparecer o quê. Você quer votar ser técnico de futebol, Falcão? Você vai com algum convite aí? Tem, alguns. Falar nisso, você fez um trabalho tão bom na seleção brasileira, por que você foi demitido? Pois é, né? A bem do serviço público. Pois é. Na realidade, eu tinha um contrato de um ano. O Ricardo Teixeira fez um contrato de um ano. E por quê? Porque no ano seguinte seriam feitas as eleições. E aí, ele disse, olha, vamos definir, tu vai, nós acreditamos que nós vamos juntos até a Copa do Mundo dos Estados Unidos, só que eu não posso, por essa que fazer um contrato de quatro anos contigo, porque o meu período termina no ano que vem, vou tentar me reeleger, tenho grande chance, mas não tem problema. Aí terminou a Copa da América, nós estamos no segundo colocado. Mas foram feitas algumas exigências para continuar. Duas que eu não aceitei, em que a lista tinha que ser dada 78 horas antes do jogo. 72 horas? 72 horas antes do jogo, eu digo não, porque aí vai ter uma hora. Eu sempre tratei todos os órgãos de comunicação da mesma maneira. Você trabalhou lá, você sabe como é que eu, não tinha peso, eu tratava e todo mundo igual. então 72 horas antes eu tinha certeza que ia vazar essa lista. E a segunda, que também não tinha como aceitar, era a anuência na convocação. E uma terceira? Você não me lembra. A terceira era que você queria treinar a seleção olímpica para a Barcelona e o Ricardo Teixeira disse que dessa forma a Globo não ia continuar patrocinando a seleção, que queria os jogadores titulares, careca, porque já tinham feito as pazes depois da briga que houve na Itália, e que a CBF estava sem dinheiro, que você teria que convocar, voltar a convocar a seleção que tinha ido à Copa de 90. As duas assim que realmente me floresce da anuência e da lista em 72 horas antes, aí foi essas duas coisas que realmente pegaram. Eu só lembrei do seguinte, na Copa de 8-6 do México, que você foi, você não estava em perfeitas condições físicas. Eu estava bem, essa história é interessante. Eu fui operado nos Estados Unidos e fiz uma ótima recuperação com o Nivaldo em Campinas. e nós trabalhamos três meses na seleção e as três meses eu fui titular. Uma semana antes da Copa, tiraram o Oscar e eu, sem nenhuma explicação. Oscar Zagueiro. Oscar Zagueiro. E aí, uma semana antes. E o Brasil teve um amistoso no domingo e na semana seguinte estreou na Copa. Eu e o Oscar nunca... Eu acho assim, eu acho que nenhum jogador é obrigado a ser escalado pelo seu histórico. Agora, tem uma coisa que tem que ser muito clara, o respeito pela história. Então, eu acho que nós merecíamos, carinho, uma explicação. As ausências do Leandro e do Renato Gaúcho, por exemplo? Foi anterior a isso. Então, mas pesou? Quer dizer, aquele episódio pesou muito? Olha, algumas pessoas me disseram depois, e eu não tenho certeza disso, que quando houve o episódio Leandro e Renato, que eles chegaram a atrasar na concentração... E foram cortados pelo tele? Não. Naquele episódio, ali não. O objetivo era cortar. Eu vi uma reunião dos jogadores, 8h30, 9h da manhã, o que está acontecendo? A gente acordou para treinar, o que está acontecendo? Aí se descobriu, foi contado isso. Fizemos uma reunião entre os jogadores e a ideia era de preservar e preservar os dois, tal, e aí o Oscar, e eu levantei, digo, não senhor, não senhor, nós vamos aqui chamar os dois, nós vamos para cima dos dois, os dois não estão na reunião. Nós estamos aqui no objetivo de ser campeão do mundo, isso aqui não é admissível. Nós chegamos aqui, o horário que tinha que chegar, tem o estado admissível. Então aqui nós vamos chegar em cima deles. Evidentemente que lá fora nós vamos defender os dois, mas aqui tem que ter a cobrança. E aí alguém, as pessoas acham que estranhamente depois nós acabarem saindo, eu não acredito que tenha sido esse o motivo, porque aí é uma coisa muito grave, mas essa foi uma das coisas que falaram e nós, teoricamente, estávamos bem, evidente que nós estávamos bem. Isso foi uma coisa que me prejudicou muito na minha carreira profissional, porque o Elson e o Alemão eram jogadores que estavam surgindo, eram ainda pouco conhecidos no mercado europeu, quase que nada conhecido no mercado europeu. Depois o Alemão acabou pela Copa indo para o Náutico, para o Nápoles, mas até então eram pouco conhecidos. E de repente, o Falcão, que tinha operado o joelho no final de 1985, no final de 1984. Você jogou no São Paulo. Isso, no São Paulo, fomos campeões de São Paulo. Se o Falcão não está jogando, estou falando do jornalista europeu, porque qual era o meu objetivo? O meu objetivo, quando eu vim embora para o Brasil, era jogar um ano no São Paulo, terminar a Copa e voltar para a Europa, porque o passe era meu, na época não existia o passe. E eu não joguei. E ninguém... Então, qual foi o resumo de tudo? Está estourado do joelho. Mas mesmo assim, eu tive um convite para jogar no Neuchotex Amarx, do Stilin, e depois, em 1986, teve um jogo que a FIBA sempre fazia, nós fomos jogar em Los Angeles. O Maradona me convidou para jogar no Nápoles. Para jogar no Nápoles, claro, mas sei que fosse uma conversa de vestiário, assim, depois do jogo aí, eu cheguei em casa, me ligou, depois de uma semana, ligou, diretor de futebol do Nápoles, o Marino, e nós acertamos o contrato com o Nápoles. Só que o Nápoles estava com um problema juntamente com os times de escândalo, de loteria, só que o Nápoles foi absolvido. Só que nessa absolvação do Nápoles, o processo se estendeu além da data de inscrição do segundo estrangeiro. E aí foi bloqueado o Falcão. Não deixaram me escrever. E o Nápoles foi o campeão italiano só com um estrangeiro que foi o Maradona, os outros com dois. Você acabou ficando na reserva. Agora, você vai ser titular na Globo na Copa da África do Sul, não? Quando é que você viaja? Pois é. Quando é que eu viajo? Não saiu a definição de viagem, não. Mas contratualmente... Falta 25 dias para começar a Copa e não saiu a lista da Globo. Quando eu recebi o convite para vir para cá, que a Lua me ligou, produtora e tal, eu digo, olha, liguei imediatamente para o meu chefe, e eu digo, olha, não, não tem problema. Desde que você não fale nada das transmissões, eu digo que está bem. Então, essa resposta eu não posso te dar. Não chamo o batalhão. Você não vai ser reserva do caso a grande, né? O caso é bom, meu amigo. Alguns telespectadores, como o Newton Machado e a Flávia Dias, querem saber qual seria a seleção escalada pelo técnico Falcão para a próxima Copa. Olha, eu não sei quem escalaria, porque hoje eu não penso lá como treinador, eu penso, eu tento analisar as coisas que acontecem, né? e procurar evitar botar esse ou aquele. Mas eu acho que eu responderia assim, se eu tivesse que entender a convocação do Dunga, mas se você não está me colocando como treinador, eu levaria com certeza o Hernandes, como já falei antes, e acho que faria uma loucura, eu levaria o Neymar. E o Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho também, eu pensaria seriamente levar o Ronaldinho Gaúcho. Eu defini, ou o Neymar ou o Ronaldinho, por quê? Eu acho que nós temos três jogadores numa função, que é o Ramírez, que é o Cleberson e que é o Elano. E ainda com a possibilidade de jogar o Daniel ali. Eu acho que ali poderia ficar um fora. E eu estar com o Ronaldinho, porque se o Kaká tiver dificuldade de jogar, nós não vamos ter... Aí o Dunga respondeu, mas o Júlio Batista jogou a Copa América e fez gol e tal. Mas a Copa do Mundo é diferente. Então, eu acho que ali se o Kaká não render aqui, que nós esperamos que ele possa render, eu acho que vai faltar alguém no meio e esse alguém poderia ser o Ronaldinho. A Copa do Mundo é diferente, mas o Corinthians, você como técnico do Corinthians, entraria com o Ronaldo fenômeno em campo ou não? Nas condições dele hoje, não. O Falcão, pergunta do Dunga. Tudo bem levar esses três aí, mas tem que cortar três. Então, quem que vai cortar? Ele diz isso, sair três. Bom, eu levaria o Hernandes para o meio. Mas tem que tirar alguém. O que é que eu tiraria? Eu tiraria o Josué. Embora, acho que ele sempre entrou bem, mas acho que o Hernandes é o jogador melhor para a função. Pode ser segundo, pode ser terceiro, como ele está jogando em São Paulo. Levaria o Ronaldinho e sairia um desses três o bem. Talvez o Ramírez, que é um jogador que eu sempre admirei, mas acho que na seleção ainda não conseguiu jogar o que ele jogou no Cruzeiro e que está jogando agora lá no Benfica. E é isso aí, ficaria nisso aí. O Renato de Sevilla. Você gostava dele, quer dizer, você falou mesmo. É, o Renato acho que não aproveitou tão bem as condições. Passou. É, acho que é. Eu acho que ali, eu acho que o Dunga também, Oscar, ele convocou jogadores que foram, que jogaram bem com ele na seleção. Porque tem jogadores que estão convocados hoje que não vêm rendendo bem. Mas ele tem a convicção de que podem render com ele depois de passar esses 21 dias treinando. Sim. Falcão, pegando o gancho aí do Falcão treinador. Pegando o ganso. É. Qual a tendência, assim, que você acha que a gente vai ter da parte tática? Que seleções que podem surpreender, um esquema novo, alguma coisa? Vai ser uma Copa mais ofensiva? Vai ser uma Copa mais truncada? o que você está esperando que aconteça? Eu acho que vai ser uma Copa truncada. Não acredito em grande revolução tática. Eu acho que vai ser uma Copa, todo mundo marcando, fechando, especulando. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Jogando, talvez um 4, 2, 3, 1. Jogando, que às vezes as pessoas chamam de 4, 5, 1. Não acredito que alguém vai jogar com três zagueiros. Isso já não acontece. E os três atacantes, nem pensar. Não, eu acho que três atacantes pode ter. A Argentina tem essa característica de jogar com três atacantes. Eu acho que dá para você jogar com três atacantes. Está comprovado que você pode marcar com sete jogadores. Você não precisa mais de sete jogadores para marcar. Se você organizar o seu time com sete jogadores, você marca. Evidentemente que não vai fazer gol com sete, mas você vai fechar espaço. Então, se você traz mais um da frente para fechar ali, se você estiver bem compactado, você não precisa mais do que isso. O Santos, o Dorival, tem sido até um pouco criticado com relação a isso, de talvez o número de gols que tem tomado em função desse um atacante a mais. É, mas o Santos está aí ganhando, né? Está correndo risco, é verdade. Mas eu acho que o futebol também é um pouquinho de ousadia. Mas ele, às vezes, ele dá uma mexida. Ele tira um atrocante, que é o André, que é muito bom jogador, muito bom jogador. Talvez entre Neymar, Robinho, André, saiu André, porque se tiver que tirar um, vai sair André, não vai sair nem Neymar, nem Robinho. E aí ele coloca mais um jogador no meio. Mas mesmo colocando mais o Wesley no meio, o time Santos é ofensivo, porque o Wesley joga do meio para frente também e sai para o jogo. Qual foi a seleção, Falcão, que te encantou, de todas que você viu jogar até hoje? Um time modelo. Tirando de 82? É, contando tudo. Ah, eu sou apaixonado pelo futebol holandês. Ah, por quê? Porque é uma seleção que não, hoje um pouco menos, mas é uma seleção que não deixa o adversário jogar. 7-4, né? 7-4, eu, 7-4, 7-8, eu gosto da Holanda como filosofia. Eles, eu conversando uma vez com o Hacker, ele me disse que os times holandeses são proibidos de jogar com menos de três atacantes. A gente lembra do Ajax, Fini, de Cruyff e Overmark. Depois foi campeão do mundo. Ele sempre trabalha assim, agora, eles fazem uma marcação de pressão. O adversário não respira com eles. Eles apertam, apertam e roubam a bola e sabem jogar. Então, eu acho que esse, para mim, é uma... Eu lembro sempre que o Brasil jogou com a seleção peruana no Morumbi e, à tarde, eu vi a Holanda com a seleção Chipre, à tarde. Quem vai surpreender na Copa do Mundo? A Inglaterra. E o Chipre, e o Chipre não respirava, o time do Chipre, não respirava, porque tinha uma marcação em cima, em cima, não respirava. E atropelou. Aí de noite, fui no Morumbi ver o Brasil quando você era um peruano. O peruano pegava a bola, dominava, olhava e não tinha isso. Então, eu fiquei bem com essa ideia da Holanda, muito forte. E, claro que, em termos de qualidade, é uma seleção muito maior. Falcão, nós estamos chegando aqui no final do Vada Viva. Rapidamente, queria uma opinião sua a respeito do seguinte. Como forma de recompensar os jogadores, o presidente Lula enviou aí ao Congresso um projeto para dar um prêmio para os jogadores, o AFT de 100 mil reais, e uma pensão vitalícia para campeões do mundo de 3 mil reais? Eu acho que tinha que abranger mais. Se isso vai acontecer, para outros campeões olímpicos também, não só para o futebol. Sei. Mesmo sendo com dinheiro público? Aí eu acho que tinha que repensar. Eu acho que, não sendo um momento, não sendo uma jogada política, eu acho ruim se fosse uma jogada política. Eu acho que as coisas têm que ser, acho que os cofres vão sofrer muito. Sei. Isso não deveria ser bancado, por exemplo, pela CBF ou por outra organização e não pelo dinheiro público? Eu acho que o dinheiro público não tem que ser utilizado nisso. Eu acho que poderia ser de uma maneira, o CBF, que também não vai fazer. Mas você acha que é uma forma de reconhecimento? As pessoas que não conseguiram fazer o seu pé de meia, estão numa situação econômica muito favorável, por esse motivo, então, receberiam reconhecimento? É, mas eu acho que tinha que se procurar uma maneira, talvez, da iniciativa privada de ajudá-los. Acho que a iniciativa privada poderia aí sim ter uma... Eu sou presidente do Sul das Crianças com Diabetes no Rio Grande do Sul. Uma das coisas que a gente faz sempre é buscar dinheiro na iniciativa privada. Eu acho que as pessoas tinham que se envolver e tem poucas empresas ajudando nesse aspecto e muita gente pedindo, evidentemente. Então, eu acho que a iniciativa privada tinha que se envolver um pouquinho mais nas causas sociais do nosso país. Você sabe em outros países do mundo se as recompensas foram semelhantes a essa ou não? Não, não tenho isso. Para jogadores da Itália, da Alemanha? Para mim, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Esse tipo de recompensa. É um fato, vamos dizer assim, mais próprio da cultura brasileira. É, eu acho que sim. Mas eu não acho isso salutar, não. Ok. Falcão, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Randa Viva. Agradecemos a sua participação. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Ok. Nós queremos agradecer também a participação aqui de todos no programa, a nossa bancada. Muito obrigado pela gentileza de todos pela participação. E nós queremos lembrar também a você que todas as perguntas que foram feitas aqui pelos nossos telespectadores e foram enviadas ao Falcão, aquelas que eles não foram, que ele não conseguiu responder durante o programa, nós faremos o encaminhamento para que ele possa responder numa oportunidade. E quero lembrar também que o nosso programa Roda Viva é exibido aqui todas as segundas-feiras, com transmissão simultaneamente pela internet e também retransmitido em todo o país através da TV Brasil e das emissoras da rede pública de televisão. Você fica agora aí com a programação, uma nova atração da sua emissora e nós queremos então convidar você para participar do próximo Roda Viva na próxima segunda-feira. Tenha uma boa semana, boa noite e até a próxima. Muito obrigado. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.